Mano, vamos fazer muito dragão, velho. Puta que pariu, vamos embora. Então, galera, vocês viram, a gente agora já tem o dragão elétrico, que foi o primeiro. Pegamos lá o dragão de fogo, que vocês viram também, o graudão lá, que é bem mais top do que o elétrico até. E agora a gente vai pegar mais ovos, que a gente quer aí ver. Tem mais um ovo aí pro gel, também tem um dragão pra ele. Pra ver quanto tempo vai durar. Se algum dia o Play Hard voltar a jogar, tem outro dragão. E a gente fazer uma zoeira aí, todo mundo de dragão, vai ficar bem top. E eu quero muito que a gente consiga achar um ovo de poison, cara. Aí fica um de cada, pelo menos. Ah, vamos ver. Seria muito da hora. Vamos ver. Então, bora lá. Vai naquela caçada frenética. Agora o server tá um pouco melhor pra pegar o ovo. Um ou outro, só que vai estragar. Acho que não vai ser todos, igual tava acontecendo. Agora vai dar mito, fi. Agora... É, eu acho que na verdade a gente tá dando um pouco mais de sorte pra achar o ninho certo. Porque ainda tem ovo que quando você chega, parece, né? Tá meio escuro lá. É, eu acho que tem um ninho ali porque tem um dragão ali dentro, mano. É, isso não tem muito nada a ver não. Porque eu já vi vários dragões dentro da Oca lá, assim. É, não tem ninho aqui não. Porque no outro dia, mesmo depois que a gente pegou aquele ovo, eu dei uma voada ali. Acho que foi até no Arquicraft que eu fui testar a armadilha. É, foi, mano. Eu vi, eu vi lá. Né? Tinha um ovo que tava com zero spoilers lá. Se eu pegasse, ele ia estragar também. Eu acho que é mais questão de sorte de achar um... Ah, eu tinha... Sério, eu tinha uma pego, véi. Foda-se. Ah, não. Não peguei não porque... Ia ter que perder tempo fugindo e tal. Pela da elétrica aí, ó. Eita, cara, meu. Ó o bichão ali. É numa dessas que você não vê e se lasca. Ó um de poison aqui fora, ó. Fora onde? Aqui, ó. Um pouco mais pra frente da onde a gente tá. Mano, o bagulho é a gente ir lá naquele lugar, mano. Pô, a gente já pegou tanto ovo naquele lugar lá. Tô achando que lá é... Lá é que é o foco? Lá tá ótimo, véi. Vamos começar por lá. Bora lá. Demorou. Dá uma olhada aí, ó. Dá uma olhada aí nessa parte aí, Didi. Eu acho que é aqui e lá pro fundo que é bom, mano. É, porque assim, da outra vez que a gente pegou ovo aqui, o que que eu fiz? Depois que a gente foi aqui por esse lado, eu voltei pelo lado inverso. Porque desse canto aqui da parede também tem ninho, né? Geralmente a gente costuma olhar só os lados do lado direito. É, os estão lá do lado direito lá. O da outra ponta do iceberg. Ah, eu acho que tem um ninho ali embaixo ali, ó. É, tem um ninho ali, mano. Pô, agora eu não sei por que que tá essa neblina constantemente agora, mano. É, então, mano. Eu ia falar isso agora. Antes não tava isso não, né? Pô, será que a gente ativou alguma coisa, cara, nas opções que agora tem essa parada, véi? Porra, não sei, cara. Pode ser que sim. Porque antes o meu não tinha não, cara. Vou fazer um teste aqui, cara. Opa, dragãozão ele subiu ali. E aqui, ô Vinícius, se meu olho não estiver me enganando, cara, aqui tem dois ninhos aqui. Não é isso? Não tem? Eu percebi, eu pensei isso também. Olha lá, um onde que tá aquele dragão lá e outro mais embaixo. Eu pensei na mesma coisa. Tem quantos dragões ali? Tem um só? É, um. Eu acho que subiu, né, mano? Acabou de subir aqui. Ó, ele desceu lá, mano. Ó, acho que ele foi lá dar um arrasante lá, mano. Foi lá embaixo lá, ó. Vou arriscar ir lá. Vai lá, então. Tem dois mesmo. Começa as trativas. Deixa eu ver, só ver de novo onde é que ele tá aqui. Acho que ele veio pra debaixo da... Não de fogo, né, que tá aqui à esquerda. Ah, vai, ele foi lá pra baixo lá, ó. Vou lá. Fogo? Essa porra é choque, sei lá. É outro de fogo que tá aqui, ó. Pode, deixa eu ver. Ih, escolha de zero, mano. Pega ou não pego? Ah, pega aí, mano. Aí qualquer coisa eu vou lá. Não, vou pegar não. Vou pegar não pra gente não chamar a atenção deles agora. Pô, deve ter pego, cara. Daí eu pegava o outro, mano. Ah, tá bom, pô. Daí você chama a atenção e eu volto pro outro. Beleza, beleza. Aí, tá bem lá embaixo. E uma parada. Eu achava que assim que a gente entra no ninho, ele já vem desesperado. Mas não é não. Você tá pegando o... O do primeiro e o segundo? Tô pegando o de cima, o primeiro. Aí vai ficar o um. Ah, tem um de poison ainda aí. Já deu bagulho? Até aí no segundo. Deixa eu ver. Não, não deu sinal aqui de... Eita merda, outro tá vindo de encontro aqui, mano. Eles são malandrão. Veio de encontro aqui da montanha aqui, mano. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou jogar eles aqui contra... Ô, águia. Foi mal, mas eu vou ter que colocar eles contra você. Ah, é muita cozice isso, cara. Peguei mais um aqui, mano. É de fogo também. É de fogo também? É. Bem, o meu tava spoiler de zero, cara. O meu tava dez horas. Mas eu não li... Eu não li se estragou, não. Deixa eu ver. Mano, deu um bom aqui, cara. Só vem um dragão atrás de mim só, porque vocês já tinham chamado a atenção dos caras. É, o meu deu ruim. O meu deu ruim. Estragou? O meu estragou. Beleza. Tem nada aqui, não. Ah, mas pelo menos deu certo o que a gente falou lá. Eles foram atrás de você e... E você pegou o outro, mas... E eles vindo atrás de mim ali ainda. Oxe. Depois de um dia eles estão me seguindo ainda. Mas, tipo, o seu aí tá bom? Tá, dez horas. Por? Então tá ótimo. Então mais um ovo aí. Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai lá pra casa, deixa ele lá e já volta já, então. Não, pô. Que deixa em casa. Botei no armário lá, é. É, é verdade. Esqueci. Eu vou só dar uma fuga aqui. A gente já tenta achar outro. Dez horas é de boas. Tô dando uma fuga aqui também, porque eu achei que eu tinha... Eles tinham parado de me seguir, mas eles acabaram... Só pra eu saber, pra eu não bater de frente. Ah, não sei. Como é que eu vou te falar? Eu vim pra trás da montanha, cara. Não sei pra onde é que é. Ah, eles estão me seguindo ainda. Estão insistente agora, dessa vez. Tem que cortar por trás aqui da montanha. Bora lá. Aí, ó. Isso é pra galera que achava que a gangue não era capaz de ter dragão. Aí, ó. Chupa, rapaz. Agora nem aqui. Caçador de dragão, parceiro. É, moleque. É especialista em pegar dragão, parceiro. Já era. Você é louco. Tá até sem graça já. Tá até fácil. É muito easy, cara. Discuta aí agora, pô. Pior que eu precisava dar uma segurada aqui, parceiro. Não, e sem contar que a gente nem tá, tipo, mexendo em level de águia. Essas paradas é tudo normalzão. Tipo, não tem águia bugada com 50 milhões de vidas. É, ninguém tá bugado aqui não, filho. Só na humildade. 2 mil de velocidade. É, aqui, ó. Padrão Zex. Beleza. Acho que eu dei fuga aqui já, mano. Vou lá guardar o ovo na parada. Você viu o que eu falei, mano? Lá no fundo tá bem mais fácil de pegar, parece? Se a gente formar um pouquinho pra trás da gente. Lá no fundo? Como assim? Não. Tipo, lá pra aquela parte que a gente tá pegando os ovos. A gente sempre tá pegando daquela parte, mano. Ah, sim. Verdade. Isso é verdade. Bem, acho que eu já voltei aqui pra onde nós pegamos, se eu não estiver enganado. Dessa vez eles me seguiram por um bom tempo. Que nem, ó. Ó que bosta, cara. Você chamou, durou só 3, cara. 3 dragãozinhos. Aí, quando eu peguei o outro, veio um. Não, tinha 6 dragões atrás de mim, cara. Ah, 6? É porque quando eu vi, quando eu vi o dragão... Fez o 7. Eu parei, pô. Eu parei pra contar, pô. Tinha uns 7 dragões. 6 ou 7, por aí. Aí, cheguei aqui. Deixa eu guardar a parada. Já... Já tô indo aí. Mas, será que aquele caralho tá vindo atrás de mim, mano? Pô, tô com medo, hein, Didi. Será que não dá ruim aqui, não? Ah! Oxe! Ué, eles agora tão se tão... Olha, cara. Os dragões que estavam indo atrás de mim... Eu dei a volta pela montanha. Despistei eles. Agora, eles estavam voltando pra casa. Aí, eles, tipo, eles... É... Isso nunca aconteceu, mano. De eles serem tão insistentes, assim. Loucão. Agora voltou. Vem no final da... Do covil aqui. Tô chegando aí já, peraí. Eu acho que aqui vai ser... Como a gente já puxou lá e bagunçou os dragões lá. Eles vão ficar meio... Embaralhados. A gente vem aqui do final. E vai voltando. Ver se acha mais ovos. Mais ovos. É, parece que o de Poison é... É chatinho de achar, mano. Nunca que eu vi nenhum de Poison. Todos eram... Ó, a gente catou. Elétrico ou de Fire. É. O primeiro que a gente conseguiu fazer foi o de Choque. Eita, porra. Ó um Alpha ali. É, tem um Alpha por aí, mano. Caralho, Alpha bonitão, viado. Ih, caralho. Tem um de Fogo me seguindo aqui, viado. Peraí. Puta que pariu. Qual foi, bicho? Fica aí na tua, parceiro. Cara chato. Ah, beleza. Tem 30 dragões ali. Puta que merda. Ih, caramba. Pô, tá acabando a estamina. Acho que vai dar ruim aqui pra mim, mano. Por quê? O que aconteceu? Vai acabar a estamina. Tem um dragão atrás de mim, mano. Vai dar ruim aqui, velho. Calma aí. Eu vou ver se eu te ajudei. Nossa, dois dragão. Puta que pariu. Fudeu, pariu. É de Poison? Não, é um elétrico de fogo. Putz, como é que eu vou te ajudar? Não, nem vem, velho. Se eu morrer, eu dou uns pulos aqui. Consegue ir pra montanha, não? Não, eu tô aqui, mano. Mas eu tô sem estamina, né, velho? Eu nem sei pra onde é que você tá. Não é nem pra mim tentar aí chamar a atenção dele. Acho que deu pra dar uma fuguinha aqui, mano. Pô, aí vem o de Poison aqui em cima de mim de novo? Mano, esse de Poison tá chato, mano. Ele tava me pressentindo a uma distância extremamente alta. Eu tô achando que tá alguma coisa estranha, velho. Porque a porra do nada, o de fogo veio atrás de mim. Aí eu dei fogo no de fogo. Isso, mano. Exatamente. Aí apareceu o outro. Nossa senhora, mano. Não, eles tão insistindo a roda, mano. Caralho, do nada, viado. Mas eu acho que é dragão que já estava perseguindo a gente. Porque nós pegamos o ovo, tá ligado? Aí depois eles voltam a perseguir, sei lá. Nossa, tá com muito dragão aqui, viado. Acho que vai dar ruim, hein. Não, aí, com esse de Poison enchendo o saco aí. Mano, tá tudo dragão, tudo aqui pra fora, cara. Quer voltar lá pro início, então? Eita, porra, cheguei no final. Sei lá, mano. Também nem sei. Mas tem um de fogo aqui. Tem outro... Eita, outro mais lá pra lá. Eu, hein. Começou a ficar meio arriscado aqui. Deixa quieta aqui. Voltou de vazão. Olha, já tá com dois dragões seguindo eu de novo, velho. Tá um de Poison e um de Choque aqui. Mano, e o de Poison... Olha isso, o de Poison ali de novo vindo atrás de mim. Eu tô muito longe, mano, dele. Olha ali, galera. Vambora, vamos embora. Vamos pra frente, vamos pra frente. Deixa esse aqui, mano. Acho que a minha águia tá no cio, mano. Deve estar escorrendo alguma aguinha aqui que tá cheirando e eles tão vindo atrás. Só pode, mano. Porque... Deixa eu pegar uma carne aqui pro meu peixe, mano. Cara chato. Vou lá trazer meu dragão elétrico e te arregaço, seu merda. Tá achando que é o quê, né, não? Deixa ele. Se eu vir aqui com o meu dragão elétrico aqui, eu mato ele em dois tempos. Ah, aí ele vai e foge, ó. Beleza, cá tem uma carninha aqui que eu tava precisando já. Vou lá pro início de novo. Vou lá pra bem longe. Dragão de Poison ali tá... Me marcou, pô? Ah, já sei o porquê que o dragão de Poison tá vidrado em mim, cara. Porra. Fala sério, né? Tô homem verdura, parceiro. Pô, eu sou verdão, mano. Puta que merda. Eu sou verdão com essa roupa aqui. Ligamou, né, parceiro? Olhou e disse, meu Deus, que homem lindo. Ai, velho, que bosta. Ai, acabou esta mira. Não, 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 não. Não, não, águia. Puta que pariu aqui não, mano. O quê, velho? Caralho, ela vai pousar bem onde tem uma ditambôia, velho. Puta que barulho. Aí, ó. Ai, meu Deus. As dragoas, a fêmea, fica tudo como? Doriçado quando vê o homem verdura. Homem samambóia. Samambóia. Onde você tá, ô, Didi? Cara, eu tô dando a volta por cima da montanha e tô indo lá pro início dos dragões. Lá, perto da nossa armadilha. Vamos esperar lá na nossa humilde residência. Onde? Na nossa humilde residência, lá. Vai ir pra casa? Não, na parada que você fez lá, porra. Ah, não, beleza. Eu vou lá também que eu vou guardar uns coros que eu peguei e já deixar lá pra casa a gente precisa. Acho que vai começar a aumentar a temperatura dessa bosta, hein. Uma da tarde. Vai, minha. Tá da insolação. Tem um dragão ali. Mais um monte de dragão aqui. Tão tudo pra fora da oca. Tô pra fora do ninho. Ah, vai. Tem outro. Ó, tô falando. Tô falando que essa roupa que eu tô... Mano, eu tô achando que é por causa que a gente tá com ovo, cara, aqui. Ah, sim, sim. Faz sentido, cara. Faz sentido. Tipo assim, como a gente não fugiu, entre aspas, pra eles, eles tão achando que a gente tá com ovo por aqui. Eles devem tá achando que a gente tá com ovo aqui, mano. Olha lá. Porque dois dragões começaram a me seguir numa distância. Assim, não tem nada a ver, tá ligado? Começaram a me seguir de novo. Um de Poison e o outro lá elétrico. Caramba, eu matei uma titã boa. Ela tinha uma picareta de ferro, mano, dentro dela. Geralmente tem só item lixo. Você tá dando fuga ainda? Não, eles já pararam de me seguir, porque minha águia tem uma velocidade legal. Então a gente pode fazer o seguinte, mano. Pode guardar aqui os itens e levar o ovo lá. E... Porra, mas dá tempo da gente vir aqui pegar um e ir lá pra lá, filho. Com certeza. É, eu também acho que dá. Mas... Na minha gravação a gente ficou por volta de uns... Acho que uns 30 minutos lá parado naquele dia do Ode Fogo. Ode Fogo lá, né? É, foram uns 30 minutos, cara. 30 minutos, porra. É, demorou, mano. Bebe água. Beleza. Bem, então bora lá guardar o ovo, então. Você pegou ele aqui já? Aproveita. Aproveita pra fazer comida. Não, não. Tá lá ainda. Bem, galera. Então a gente vai lá na casa, na base lá, guardar aquele ovo ali. E vai voltar aqui pra catar mais ainda nesse episódio. Só segura aí, parceiro. Mano, 4 dragões indo em cima de você. 4. Ah, talvez agora o servidor ele, tipo, mantenha como alvo por um tempo maior, tá ligado? Aquela hora, ó, porque eu peguei o ovo aquela hora e ficou assim, essa chatice. Agora você tava próximo, eu tava mais perto deles do que você, só que eles foram em cima de você. Eles me ignoraram, tá ligado? 4 dragões. Mano, tem que estar florido de dragão, cara. Tá ficando... Ah, meu Deus do céu. Vai dar de cima. Nossa, eu vou morrer, velho. Puta que pariu. Como só eu morrer, cara? Todo meu Deus. Mas dá pra ele me seguir, cara. Vai pra montanha. Daquela brilhada que você já tá ali a prazer. Passa no meio das águias. Muito obrigada, meu. Passa no meio das águias. Passa no meio da vida. Cala a boca, é o seu lixo. Obrigado, amigão. Nossa, tá um dragão alfa ali, mano. Que da hora. Tá vindo um dragão me seguindo aqui. Eu não fiz nada, meu irmão. Me esquece. Sai pra lá. Tá vindo outro aqui, meu Deus. É, tá muito dragão nessa merda. Não, não é, tá muito dragão. Eu acho que tem um dragão, mas... Alguma coisa aí tá chamando esses dois dragões de uma forma bizarrisca. Palavra linda, Didi. Obrigado. Olha que dois dragões ali. A acrescentar meu vocabulário. Meu Deus, o cara não vai parar de me seguir mesmo. Quer parar não de me seguir, não? Sério mesmo? E já tem outro ali na frente ali. Já tem outro aqui, meu Deus. Eu tô ficando cercado, cara. Não sei o que eu faço. Meu Deus, cara. Que loucura, meu. Ali, outro vindo ali em cima de mim, cara. Como assim, mano? Não tô fazendo nada. Tá vindo um monte de dragão. Do nada, tá começando a me perseguir aqui, cara. É só roupa, né, Didi? Ah, mulher. É isso aí. Matei a charada. Você quer ficar bonita assim, você chamar atenção. É difícil, né, velho? É o homem salamaya. Cara, mano, a gente tá lorando dragão pra tudo quanto é lugar. Isso daí vai prejudicar a gente quando a gente for correr com o ovo, cara. Não, eu não tô vendo nem chance de a gente pegar o ovo agora, pô. Não sei que tanto dragão aqui tá perseguindo a gente sem fazer nada, pô. Olha o alfa ali em cima. Puta que merda. Olha lá. E eles tão chatos. Tipo assim, tu tá longe pra caramba e eles não querem parar de seguir, não, mano. Meu Deus, dragão aqui. Senhor Jesus, o que tá acontecendo que tem tanto dragão espalhado por esse mapa? Ah, gente, lorando, né, velho? Não é, Vini. Não é. Tá incomum, cara. Tá incomum isso aqui. Aqui, ó. Nesse lado aqui do mapa nunca tem dragão aqui, pô. Eu não quero, 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 eu Legenda Adriana Zanotto